O programa Segunda Musical recebe o pianista João Pedro Dutra e o duo de canto e piano, formado pela cantora Annelise Dias e pelo pianista Adriano Lopes. No programa eles interpretam peças de Léo Deliby. No fim eu devo letraru, traga são travidi. Se a velhice fez e bo, e no danzinha não alerro, O son de castanilhete Assista na TV Assembleia